Música Fala galera do canal aqui, fala aqui com o Alex Atiguinho trazendo mais um vídeo Vídeo de hoje, tô trazendo aqui esse jogo que é chamado Plants vs Zombies Esse jogo aqui mesmo né mano, jogo muito da hora né, e também antigo também né Um jogo muito bom de estratégia e defesa e tal, muito mais aí né E se você não sabe desse jogo galera, mostra a história assim né, como que um cientista né Que é chamado o doutor né, sei lá alguma coisa assim, é zumbone sei lá É algum doutor aí mas não sei o nome né, ele fez uma experiência aí do nada né, essa experiência deu errado né Aí aconteceu né, ele fez esse negócio aqui pra virar zumbi né Por isso galera que essa infecção né, ganhou nessas pessoas aí, começou a virar zumbi né Mas, mano, é uma coisa muito ruim né, aí todos né, pegou esse vídeo de zumbi e aí do nada aconteceu isso né Graças ao cientista né, que é chamado Dave Dodon né, que eu vou gravar aqui pra mostrar pra vocês a cara Ele né, ele criou né, experimento dele né, experimento dele, caiu na planta e a planta virou Pra ajudar amigo deles né, aliados dele, aliado dele quer dizer né, pra matar, pra enfrentar esses zumbis E também não tô sozinho também, e eu tô gravando junto com meu amigo que é chamado aqui galera Diego É galera, a gente vai jogar aqui, planta versus zumbis aqui o primeiro né, até detonar esse jogo todo Então, Dave Dodon chega de enrolação aqui, então vamos lá jogar aqui o jogo né É, vamos aqui em uma aventura Aqui mostra aqui, o negócio do planta versus zumbis né, pra você ver galera Pra cá galera Bem barril mano Tem até o zumbi cataputa ali mano Aí que a gente começa aqui em uma grama né, aí tem os zumbis lá fora É, que aqui é o tipo, tutorial galera Aí que a gente bota aqui a planta, desenhazinha aqui, bota aqui né Aí quando o zumbi aparecer, eles vão, aí a planta vai atirar né galera Chamando essa planta é esse para ver, só que esse jogo tá em inglês né Porque, o que eu achei na Play Store né galera, eu não consegui achar português né galera Infelizmente, bota aqui o outro aqui né Falou não né, só né, quer dizer Pronto, aí quando o zumbi aparecer ali A planta vai começar a atirar né E meu amigo aqui foi ali né, fazer um negócio aqui né Vai aí, vamos continuar aqui Só bota aqui essa plantinha né, na boa Voltei Ele voltou aqui né galera, pra vocês ouvirem, pra ver Ai, já voltei Nossa, até esse maravilha Pronto, final rodada aí já né, quer dizer, final rodada né Final onda né Onde que vem um bocado de zumbi né galera É, só vou mostrar, é só o tutorial né, quer dizer né Isso aí só Pronto, aí tem Desperou que é mais uma planta né galera A gente ganha mais uma planta né galera, pra vocês verem né Deixa eu ver aqui rapidão aqui galera, rapidão Pronto galera, voltamos né, só uma coisinha aqui Ah, a gente vai ganhar agora a bomba É, esse próximo level aqui né, a gente ganha aqui a bomba A gente ganha a bomba não, se a gente for ganhar essa fase, a gente ganha a bomba, quer dizer né galera Quer dizer, a gente não, quando a gente for pra fase, não ganha a bomba Agora aumentou a fase Ou aumentou a grama Aumentou a grama galera, a arena, quer dizer, o negócio aqui A gente primeiro que bota girassol né galera, que girassol ele gera né, só né Ô galera, também tem um bônus aí Eu já fui no bônus, eu já ganhei até a mina É galera, o bônus aí é que você ganha a mina né galera Que você tem que jogar o... A nós galera Se você não sabe a nós, a nós é um... É tipo um obstáculo né Que é de defesa Pra atrasar o... O zumbi galera É tipo um negócio de defesa, entendeu, que demora pra cama ser... É... Que mesmo devorado né Aí ele fica comendo É, ele fica comendo tempo todo lá, enquanto as plantas ficam atirando É tipo uma defesa, vamos galera Aí depois fica... Martinho É, fica quebrando, enquanto o zumbi vai comendo, vai ficar quebrando né galera, quer dizer Aí depois... Aí depois a nós fica triste É, porque tá morrendo né A gente bota aqui, terceiro aqui Também tem uma história aí galera Pela aí que... E tem uma filha aí que morreu do cara Por isso que tem esse velho outro aí Quer dizer, quer ver... Quer dizer, não morreu pro cara, quer dizer, morreu pro... Zumbi Morreu pro zumbi Quando eu vi no YouTube aí galera, pra vocês verem Eu acho que eu posso botar na descrição aí pra você agora né Sei lá, eu botei na descrição Sobre a história de... A história do... Que mesmo? Do início né Como que aconteceu né Os zumbis entraram aí né Eu posso botar aí na descrição né Eu botei, eu acho que vocês verem aí Só vão ver na descrição Que vocês vão ver aí né Sei lá A história é que né A história é que a menina né Tava passando de boa Do início né Antes de começar esse negócio ali Não tem de zumbi, sei lá Ele tava tipo Perfectando um bocado de coisa Aí veio o zumbi gigante Aí veio o zumbi gigante Vem a menina lá Sei lá Sabendo de nada E deu, ela matou Aí deu, sei lá Não pensou da menina Sei lá Pega que eu te boto aqui É tipo Daí eu posei aqui Pra algum problema né Galera né Que a gente tava gravando aqui Na escala né É que tava despachando aqui né Galera e tal Que você tava falando despacha aí né Mas posei aí né Pra algum motivo Né Pra esse motivo né A gente vai curtindo aqui né Que tal Tá indo a boa A espalha tá metendo bala aqui né Nos zumbis Puta vindo de O primeiro é o palagão Ela tá metendo de duas balas É Porque tem duas Esparavilha Assaltador é esvilha Dispara Por isso que o nome é Esparavilha Porque ele assalta E ele esparavilha Entendeu Pronto A gente concluiu aqui Segunda fase né Do tutorial A gente ganha aqui a bomba Sereja bomba Porque tem um Que você Que tem um zumbi que pula É Que é o zumbi só citante Aqui o bônus agora Eu só vou mostrar pra você O 5 É O level 5 E o final é esse daqui O level 10 Deixa eu ver aqui jogar né E aqui vai O bônus A gente ganha É A gente ganha A gente ganha a mina A gente ganha a mina galera Se a gente for completar o level A gente ganha a mina Vamos lá Não dá pra ouvir nada aqui Mas aqui né Tem que botar um pouco baixo Pra você não ficar muito alto Pra vocês aí Aí a minha voz Vai ficar baixa né Por isso que tem que botar Né O áudio é estável né Pra não Pra ficar ali Minha voz baixa aí O som do jogo alto aí Galera Eu também tenho um Jogo desse Que ele me enviou Hoje Eu falo É Tem o protossus zumbis É o 1 né Galera E também tem o 2 Eu já seria esses 2 E também tem o heróis Também galera Não é só pra falar disso também não É Que é tipo um jogo de cartas É tipo isso né Só que é tipo isso né É Só vou falar isso Porque eu não sei muito explicar né Ou outra Outra coisa Olha galera Você também viu O do relógio O relógio é engraçado É galera Tem que obter do relógio também né Pra relógio né Sei lá É E dizer Relógio é pra relógio né Então A gente bota aqui Algumas coisas É Por enquanto Nessas fases assim É muito fácil né Galera Não tá nada difícil aqui né A gente tá na Aí depois chega a fase difícil É galera Também vem o cara com Com O cara não né O zumbi né Caesinha Zumbi com Cocône na cabeça É O zumbi com a cabeça Que é tipo Aí ó O zumbi com o canis Pode ser feita O zumbi com o canis Só botar dois Para a vida Ou aquele Que mesmo Do para a vida Sei lá O Repetir Repetir Evilha Sei lá O nome dessa plantaíra Mostra pra vocês né Quando tá cedo Porque tá Quebrando É galera Esse jogo aqui É muito fácil De aprender E é muito legal É E o jogo também Tá na descrição Pra vocês baixarem Também né Tal Aí de boazinha né E também O negócio da série Também tá na descrição Por causa Esse daqui É o primeiro episódio Que tá gravando Tempo eu bater Mais episódios Desse vídeo Desse jogo Quer dizer né Galera Que tal né Entendeu galera É Por enquanto Aqui tá Uma mão Com açúcar Tá bem fácil Tá bem fácil Por enquanto Aqui não precisa De nada É só botar Um girassol E essa parte aqui Ó Eu tô comendo Galera Tô comendo Com o pão Pronto Chegando aqui No final Na galera Tá Na onda É Final onda Aí depois Eu vou ganhar Amiga né Não Depois dessa fase Acho que vai ser O bônus Eu acho Ele vai desbloquear O que mesmo Tá muito fácil Zinho aqui É só peguei Só aqui Pronto Não precisa Fazer nada Aqui É Sempre Soltoria Sempre é muito fácil Galera Galera Pronto Mas o dois É pesado É galera O Primeiro É que ele é mais leve Que é do Noventa e nove megabytes Pelo menos Que ele pesa Total Né galera Se E o dois Né Que ele pesa Galera Comvendo Pra história Que é recente Né É 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 Tipo Igual o Fifare Também Né Galera Não é só Também Pra atualizar Mas igual o Fifare Né Que ele Quando No jogo Atualiza Aí Cada vez Fica mais Pesado Né Quando o jogo Atualiza Né Pronto Estamos aqui Pra quarta Fase Né Eu acho Que Vai chegar Aquela Parte Do bônus Né Galera Tal Né Aí Aumentou Aqui A graminha Né E Também Vamos Continuar Aqui É Vamos lá Level 4 Né Só pega Aqui Sozinhos Né Na Boinha É É Só filmar Só o Lugazinho Aqui Né É Só isso Ó Vê Já falei Vê Vê Tá tudo Linho Vê Bota as duas maravilhas aí, homem. Tá. Ela já matou já. Bota também a nós, né, velho? Vamos botar a nós agora não, que tá muito fácil, né, velho? Primeiro tem que pensar primeiro. Primeiro tem que botar logo as maravilhas. Ah, aparece aqui o zumbi de cone aqui, né, outra vez, né, galera? Posso baixar pra vocês, né? Diego tá fazendo negócio lá, né, galera, de novo, né? Só botar aqui duas plantas aqui de vez, né? Ah, bota aqui embaixo. Vamos lá, galerinha. É. A gente bota aqui, dois aqui. É. 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 Só botar umas coisinhas aqui, né, galera? É. 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 Na verdade, eu não vou deixar a descrição, né, porque o vídeo dele, o canal dele tá em criação, né, galera? Quando eu faço algum vídeozinho aí, eu posso botar na descrição aí, né, galera? Porque ele já criou o canal, agora vai fazer o vídeo... É. Em breve, em breve aí, em breve vai ter os vídeos de branco oficial, né, galera? Dá pra falar a verdade, já botei a descrição, quer dizer, eu vou botar na descrição aí, galera. Só visita o canal de meu gato aí, né, quer dizer, nosso gato da família, né, tal aí, que é nosso branquinho, né, que tinha aparecido aqui do meu canal, tal aí, tal. Né, visita o canal dele pra ajudar também, né, que o... Né, Ed, eu vou fazer os vídeos dele aí, tal, muito mais, né? É. Pra ajudar muito ele, o canal dele. Então, a gente pegou aqui o Zapala, né, pra vocês verem. A gente vai pro bônus. É, a gente vai pro bônus agora, que o Davi doidão vai falar aqui agora, né, galera? Davi doidão. É, vai falar aqui. Saudação e Negbo. Meu nome é... Davi doidão. Eu acho que é isso, né? Não sei traduzir, porque eu já joguei, né? É... Davi doidão assim, sei lá. É, tá uma suprima pra você ser alguma coisa assim. É... Usar pá pra você tirar as plantas. Vamos começar. Ah, só... Só você que mesmo tirar esse pá aí, né? Tal. Que um. Que um. Que um. Que um. Que um. Mais pra baixo. Que surpresa. Vamos lá. A gente vai usar essa noz, né? Pra poder como boliche, né, galera? Tá. Quem tá jogando aqui é... Diego. Vamos lá, né? Vai. Vamos lá. É só você usar noz e derrotar esses bichos. Vou botar pra cá, vai. Pra eu ver. Assim. Vamos lá. Só você jogar agora. Isso. Tá até... Tá até... Tá até... Tá até bom aí. Tá até bom. Tá até bom. Se você jogar noz aí... Uh, acertou outro ali. Você viu? Tá. O que tá na cor na cabeça, galera? Só... 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 Morre se for... Duas vezes. Se jogar... Doe aí, noz. Ai. Dá pra um outro aqui. Jogar noz. Ai. Pra que jogar da bomba, velho? Não. Aí você vai gastar, velho. Da bomba. Dois, dois. Aí. Ai. Só você jogar aí, velho. Oh. Joguei errado aqui. Puuu. Acertei dois. Vai, calma. Aí acertei um. Puuu. Quase acertei um. Joga na frente aí, rápido. Não. Bomba não. Acertei dois. Aí. Na frente aí, ó. Aí. Boa. Vai, velho. Pronto. Joga que tá na frente, velho. Se jogar que tá atrás aí, vai ser pior. Aí. Que tá na frente aí? Pô, ia acertar os três de ver, velho. Opa aí, velho. Acertei outro ali. Eu vi ali, velho. Puuu. Joga que tá de cone ali, ó. Calma. Acabou que vai chegar no final a onda, velho. Na onda final. Já tá chegando. Vamos chegar na bandeira, que é a onda. Ali, o da galinha ali, ó. Olha que tá mostrando ali o cérebro. É. Porra. E esse do zumbi, que é aí, onde, onde está? Abaixa do zumbi. Ah, pra chegar agora a bomba? Pra chegar agora a bomba? Pera aí, calma. Não, deixe o da bomba, eu vou jogar a nós não. É. Vamos gastar a bomba pra quando chegar o chifrão. aí aí chegou o final final rei de acertar calma agora joga a bomba agora se quiser joga a bomba agora calma joga agora não joga aqui ó um aqui tá aqui aí pronto pronto terminamos né galera tal né da mina é ganhamos na mina né galera tal né é é ganhamos a mina como a tiqueirinha tal né é nessa fase aqui level 6 a gente não vai continuar né a gente continua no próximo episódio né galera tal né se você quiser que eu traza mais né para através dos homens comenta mais em baixo né sei lá outras coisas eu tô muito nessa fase é como comente aí tal que você quer que eu traza mais né eu sei lá outros episódios também qual que eu traza né é falou galera até o próximo vídeo e fui falou e aí